A CIDADE NO BRASIL Estou curtindo a única coisa que me faz um pouquinho feliz. Esse fresquinho, delicioso, saboroso sanduíche de peru... Com salada combo! Eu como três todos os dias para me dar força! Ei, Happy! Pode me dar um desse aí? Só se for agora! Isso é que é acertar o buraco numa tacada! O sanduíche Subway dará um drive na sua fome. O que é seu, vovó? Adorei! Ele está muito bonito e me deu uma fome! É mesmo? Ah, eles me deram esse cartão. Dá direito a sanduíches para a vida toda. Ah, adorável! Sabe o que é mais adorável ainda? Aquele comercial nos rendeu 275 mil dólares. Vamos recuperar a sua casa! Oh, Happy! Eu, hein? O que é isso? É, com certeza. Vamos ganhar muito dinheiro. Oh! O que é que está vendo? Ah, que bom que veio. Isso aqui está ótimo. Vamos leiloar a casa da sua avó. Espera aí. Você disse que se eu tivesse o dinheiro até hoje, eu poderia comprar a casa de volta. Mas você pode comprar a casa de volta. Os nossos vão conversar em 100 mil dólares. Eu ouvi 100 mil dólares, 100 mil dólares. Essa é a parte mais excitante. Aproveite. Alguém dá 125? Aqui. Mas quanta gente? O que está vendo, Happy? Temos 150, 175, 175, 175. Meu Deus, estou mal na casa. Não, não, não. Podemos ter a casa de volta por menos do que pensamos. 225 mil. 225 mil. Já temos 250. 250. Muito bem. 250. 275. 275. 275. Muito bem. 275. Alguém chega a 300. Alguém chega a 300. Vamos ver. 300. Novo interessado em 300, 325, 350. Temos 350. Não, 325, 375, 350. É muito bem. Vendido. O senhor com a sueta em branca. O que houve, Happy? Seguinte, espera no carro, vovó. Vem cá, o que você tem com isso? Bom, especulação imobiliária é um hobby que eu tenho. Agora, se levantar um dedo, eu queimo essa casa e urino nas cinzas. Quanto você quer por ela, Shooter? Você sabe o que eu quero. Você fora do torneio. Soia, e a casa é sua. Tudo bem, eu saio. Ah, não, 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 não mesmo. Happy, eu quero falar com você. O que que é? Ele é um cretino, mas ele tem razão. Eu não pertenço a esse esporte. Eu sou jogador de hockey. Ah, é mesmo? Em que time você joga, hein? Calma. Aceite, Happy, você é um jogador de golf. Olha, eu fiz isso pra recuperar a casa da minha avó. E agora eu posso, sem arrependimentos. O que você acha que a sua avó prefere? Ter a sua casa de volta ou ver seu neto bem sucedido?